Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalizo comigo Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalizo e hoje trazendo pra vocês mais um assunto sobre ações internacionais ações internacionais que inclusive tem BDRs aqui como a gente já vai ver mas eu quis compartilhar na verdade pessoal aqui, trazer aqui pra vocês um estudo aí que eu vi da XP faz pouco tempo, no comecinho, na verdade faz alguns dias aqui em outubro onde a XP separou algumas empresas, alguns BDRs que podem pagar dividendos acima da Selic em 2022 e aí duas considerações, primeiro, obviamente tratam-se de projeções mas essas projeções que a XP fez foi retirada de consenso geral do mercado ou seja, o mercado de forma geral está esperando e segunda coisa, acima da Selic em 2022, mas considerando o teto da Selic atualmente que está em torno de 6,25% ao ano como a gente já viu mas por que eu estou falando isso? porque o Banco Central já disse que vai continuar aumentando, continuar novos aumentos da taxa Selic não somente pra esse ano, como provavelmente pra 2022 também então só pra deixar claro, considerando a Selic no patamar que está atualmente mas então, antes da gente ver sobre essa listinha de BDRs e sobre a estimativa dos dividend yields pro ano que vem sempre eu trago aqui pra vocês um cupom de desconto especial dessa vez a gente está com o cupom BRUXAS25 em comemoração a todo o Halloween, o mês das bruxas onde a gente está dando 25% de desconto pra vocês na compra de qualquer um dos nossos produtos inclusive, eu até mostro aqui pra vocês em que esse 25%, deixa eu só tirar aqui a minha coisa esse desconto de 25% é pras compras realizadas aí no cartão dividido inclusive é até 12 vezes mas se você pagar à vista no boleto aí esse desconto ele amplia pra 35% tá pessoal? novamente citando em todos os nossos produtos no final do vídeo eu volto falando um pouco mais aí sobre os nossos produtos e sobre mais o cupom aqui também pra vocês mas também está tudo aqui na descrição do vídeo lembrando sempre também que se você gostar do vídeo deixa seu like aqui pra gente não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações tá certo? bom, então vamos lá ao vídeo né pessoal antes de mais nada, só mostrando então o gráfico aqui da Selic sempre gosto de trazer ele quando a gente fala sobre Selic a gente está vindo aí num patamar estava vindo num patamar de queda da Selic desde ali de 2015, 2016 aproximadamente a gente chegou a bater lá né 14,25% como a gente está vendo aí no gráfico depois ficou ali naquele tempo ali bem grande em torno de 6,5% ali entre 2018 e 2019 depois aí caiu drasticamente a gente teve aí o menor nível da história da taxa Selic de 2% ficou também um tempinho aí ao longo deste ano de 2020 e 2021 e agora o Banco Central vem aí promovendo esses novos ciclos aí de aumento justamente pra tentar dar uma freada aí na inflação como a gente está vendo né a inflação aí já batendo dois dígitos aí no acumulado nos últimos 12 meses então o Banco Central aí no momento né tá aí a taxa Selic em 6,25% como a gente tinha comentado porém aí o Banco Central também já deixou claro aí na ata do cupom que vai ainda aumentar vai continuar com esse ciclo de alta e o mercado já vem precificando aí uma Selic no final de 2021 agora em torno de 8% por exemplo chegando até bater aí 9% em 2022 tá certo? mas isso né obviamente contexto aqui e obviamente consenso do mercado também então novamente né também falando pra vocês aqui que esses BDRs aqui com esses dividend yield que a gente vai trazer aqui pra vocês é acima aí em relação a esses 6,25% não é considerando aí novas altas até porque não dá pra gente cravar com toda certeza né pessoal então tá aqui a nossa listinha tá feita então pela XP em parceria aí com a Bloomberg também aonde que traz então esses consensos aí do mercado de forma geral pra algumas empresas que possuem BDRs aqui então tá a lista aqui começando lá embaixo lá desde a National Grid por exemplo que eles estão o mercado vem precificando em um dividend yield de cerca de 6,3% pra 2022 depois aí vai subindo né chega aí por exemplo a Titi que a gente vai falar inclusive nesse vídeo aqui novamente na casa aí de 7,3% tá de dividend yield estimado pra 2022 lembrando sempre né que isso aqui é uma projeção expectativas do mercado depois aí a gente tem lá também a Rio Tinto tá que é uma outra empresa que a gente vai citar vou até colocar aqui já pra vocês ó são essas três empresas aqui que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre elas a Titi como eu já tinha falado pra vocês a Rio Tinto aí que tá aí que estão com uma expectativa de um dividend yield na casa de 11,2% pra 2022 e pra finalizar aí a BHP Group outra empresa que a gente vai falar aí com uma expectativa de 11,7% de yield tá pessoal inclusive tem até aquelas outras empresas ali pra cima né a Cibane ali por exemplo que tá com uma expectativa de dividend yield na casa de 69,7% a Eco Petrol tá com outra empresa uma empresa agora especificamente aí de petróleo né se eu não me engano eu acho que é da do Equador ou da Colômbia não lembro tá até deixe nos comentários aqui se vocês lembrarem mas com um dividend yield estimado na casa de 44% pro ano que vem e também tem um REIT aí tá pessoal que é esse apartment investment aí também estimado aí né 25,7% mas lembrando que esse REIT especificamente aí se vocês pegarem hoje por exemplo ele tá com um yield na casa de mais de 100% mas é porque teve aí uma cisão da empresa onde que foi distribuído aí vamos dizer um dividendo na verdade não é bem dividendo né foi distribuído aí por conta dessa cisão que foi feita foi distribuído uma espécie de amortização aí pros seus clientes tá vamos pensar assim fazendo aí uma analogia com os fundos imobiliários tá certo mas enfim esses três aí que a gente vai comentar a começar então pela BHP Group deixa eu já colocar aqui na tela pra vocês a BHP Group pessoal pra quem não conhece né é uma das maiores produtoras vamos dizer vamos generalizar né uma das maiores produtoras aí de commodities do mundo tá porque commodities né já vou explicar um pouquinho mais sobre os negócios da empresa porque não abrange somente minérios por exemplo a gente tá vendo aí inclusive tem a parte de petróleo também tem a parte ali de proteínas também ali de que a empresa ela atua tá é uma empresa com sede em Melbourne lá na Austrália foi fundada em 1885 então uma empresa aí já quase bicentenária a gente pode considerar né mais de hoje né atuam aí mais de 8 mil funcionários 80 mil funcionários aí na empresa distribuídos aí né em mais de 90 localidades ao redor do mundo tá em relação aos negócios aí como eu tinha citado pra vocês por isso que a gente classifica né como uma das maiores produtoras de commodities do mundo que a gente tem ali obviamente tem toda a parte importante ali de minérios especialmente minério de ferro ali e aí em termos de receita por exemplo né do último ano aí ficou na casa de 57% de representatividade ou seja se a gente pegar então todas as receitas elegeradas pela companhia no último ano 57% delas veio aí especificamente do minério de ferro tá o cobre aparece em segundo lugar com uma representatividade de receitas aí de 26% depois ainda tem carvão com 8% tem petróleo também tá com 6% e aí demais commodities porque ainda o leque é bem grande aí mas já fica nessa casa aí mais reduzida de representatividade tá o forte mesmo vamos dizer minério de ferro e cobre da companhia tá certo e aí é um pouco né meio a gente não tá muito acostumado né tem as empresas mineradoras tem a empresa de petróleo e aí nesse caso a gente tá vendo uma mineradora se a gente quiser classificar assim mas que também possui atuação aí no petróleo tá só pra gente contextualizar também a BHP ela possui alguns ativos de petróleo e gás aí desde 1960 onde tem ali alguns ativos de exploração especialmente ali no Golfo do México mas também vai ter lá na Austrália também tá Trinidad e Tobago também e pra finalizar aí Argélia então são esses quatro locais aí onde que a empresa atua com a exploração de petróleo tá a parte de minerais né aqui elas separam ali em dois grandes grupos eles falam ali da parte de minerais na Austrália onde que tem ali a parte de minerais de ferro lá de exploração na Austrália níquel também especialmente ali na parte da Austrália Ocidental também tem carvão metalúrgico que eles que eles também extraem lá da Austrália e também tem cobre ali na parte mais do sul do continente da não pensar assim né do país ali australiano tá certo a parte de minerais também ali da Américas que eles chamam onde tem ali extração no Canadá por exemplo onde que eles extraem ali potássio tem extração também no Chile de cobre ouro e prata tá no Peru também tem extração de cobre Estados Unidos Colômbia carvão inclusive tem aqui no Brasil pessoal e aí né entrando em maiores detalhes aqui no Brasil onde que ela extrai então minério de ferro e especialmente pela Samarco tá Samarco uma das grandes conhecidas nossa aqui conhecida muito em função da tragédia lá de Mariana tá a Samarco basicamente ela é uma joy venture criada entre a BHP com a Vale ficou famosa por conta infelizmente por conta dessa tragédia que houve lá em Mariana do rompimento da barragem hoje inclusive tá ainda em processo de recuperação judicial com vários bloqueios de dívidas por exemplo mas voltou a operar vamos dizer operacionalmente agora de forma mais recente tá pessoal então tem essas operações tudo aí e o Dividend Yield acho que a gente tá falando de dividendos aqui pra vocês tem aquele lá que eu mostrei na tabela que são os esperados pra 2022 mas se a gente pegar nos últimos 12 meses aí também tá um Dividend Yield na casa de 10.5% aproximadamente muito em função dessa alta de comodos que a gente teve especialmente o Minero de Ferro puxando tudo né pessoal inclusive isso aí é uma das grandes razões que baseia né todas essas altas expectativas aí pra bons dividendos em 2022 também tá pessoal já que essas empresas aí por mais que o Minero de Ferro tenha dado essa caída ainda ainda são essas empresas aí que tem aí uma forte geração de caixa provavelmente vai continuar tendo uma forte geração de caixa aí pra 2022 tá certo bom e já entrando nessa continuando nessa linha né de mineração trago outra mineradora aqui pra vocês que é a Rio Tinto tá que também tem BDRs aqui no Brasil como vocês vêem aí né foi fundada também em 1873 e fundada à beira do Rio Tinto né que fica lá em Andaluzia na Espanha então isso aí que dá o nome a companhia mas sem dúvida nenhuma é uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo também tá então dentre os negócios aí da companhia tem aí toda a parte de minério de ferro obviamente também trouxe aí entre aspas pra vocês entre parênteses aí pra vocês a representatividade de receitas minério de ferro aí então representou cerca de 63% das receitas da companhia no primeiro trimestre desse ano de 2021 o alumínio também que a empresa a empresa extrai a bauxita no caso ali representou cerca de 17% cobre 11% e eles classificam ali como demais minerais ali com 9% né dentre esses demais minerais aí tem diamantes também tem concentrados de minério de ferro tem dióxido de titânio urânio enfim então são vários outros minerais aí que compõem cerca de 9% aí das receitas da companhia tá a empresa hoje ela tem ela tem presença em mais de 35 países dentre eles ali a Austrália Canadá Estados Unidos África do Sul Brasil também tá principalmente ali no norte Brasil Nova Zelândia enfim né são diversos outros países coloquei esses aí de maior representatividade são mais de 47 mil funcionários atendendo hoje mais de 2 mil clientes da companhia tá e o que é bastante interessante que além das minas em si né a companhia também ela opera aí suas próprias ferrovias portos e também navios aí pra fazer a entrega de todos esses seus minerais tá dividend yield aí dos últimos 12 meses tá na casa de 13.7% como vocês veem aí então novamente né ancorado em todo esse cenário aí bom de minério de ferro como a gente tá observando inclusive com vale aqui no Brasil aí que tem aí então uma forte expectativa pra continuar nesse bom geração de caixa e obviamente né de dividendos aí pros seus acionistas pra 2022 então isso aí ancorando bastante aí essas expectativas tá pessoal e pra gente finalizar a Titi né que também tem aqui se a gente pegar inclusive tá esse T aí embaixo porque se for olhar lá o código das ações lá fora diretamente é simplesmente esse T tá o código é simplesmente o T aqui no Brasil aí o BDR é o ATTB 37 é 34 né a empresa foi fundada em 1875 atua no setor de telecomunicações e é uma das maiores aí se não for a maior né empresa de telecomunicação do mundo inclusive né a TIT aí ela chegou a ter um grande que a gente sempre gosta de comentar chegou a ter um grande monopólio de telecomunicações nos Estados Unidos lá mais ou menos na década de 60 70 depois os reguladores começaram ali a apertar bastante o círculo e a empresa ela começou a ser bastante fragmentada mas ainda é uma das maiores e mais importantes aí companhias de telecomunicações do mundo tá são três áreas principais em que a companhia atua tem a parte de provedor de internet também tem toda a parte de entretenimento mais famosa obviamente e também tem a parte da ATT América Latina tá pessoal onde que por conta da América Latina aí que eles separam como uma divisão mas a companhia distribui aí serviços móveis para pessoas e também para empresas principalmente ali no México e serviço também de entretenimento digital aí para mais de 10 países aí na América do Sul e Caribe tá agora a parte como eu já tinha citado para vocês a parte de entretenimento aí é a mais famosa sem dúvida nenhuma a companhia inclusive tem aí toda a parte da Warner Media a grande conhecida aqui para todos nós para quem não lembra a Warner Media além de ter toda a parte de TV de cinema também do mundo também inclui aí o HBO Max tá e a empresa ATT ela vem aí expandindo buscando expandir bastante porque a concorrência desde que ela começou a ser fragmentada lá como eu comentei para vocês a concorrência ela vem pesada especialmente nos últimos anos inclusive a TG ela firmou um contrato com a Disney faz pouco tempo acho que se não me engano foi em maio deste ano com a Disney não perdão com a Discovery em maio deste ano para combinar aí toda a parte do entretenimento esporte as notícias aí tanto da Warner quanto da Discovery tá pessoal inclusive aí também ficando o pé já toda essa parte de streaming que a grande competição hoje de telecomunicações também tá em streaming para concorrer no caso da Titi especialmente com a Disney depois aí do lançamento do Disney Plus inclusive do Star Plus agora recentemente a Titi aí ela já é uma grande conhecida no pagamento de dividendos se a gente pegar inclusive a empresa ela faz parte daquele índice que eu sempre trago aqui para vocês que é o S&P Aristocrates ou seja são empresas ali que pagam dividendos crescentes nos últimos 25 anos então ou seja se a gente está falando de dividendos a Titi certeza é uma empresa para a gente ficar bastante de olho nos últimos 12 meses está com dividend yield na casa de 8.1% e tem a expectativa ainda então de crescer ainda mais esses dividendos ou manter pelo menos nessas casas para os próximos anos inclusive para 2022 tá certo pessoal? bom então essas aqui foram essas empresas deixo aqui para vocês novamente o cupom o cupom BRUXAS25 tudo maiúsculo tudo junto para dar 25% de desconto para vocês na compra de qualquer um dos nossos produtos lembrando que é 25% de desconto se for no cartão mas se você pagar aí no boleto à vista esse desconto sobe para 35% de desconto para vocês tá certo? dentro dos nossos produtos aqui a gente tem o Top Fundos com tudo de fundos de investimento fundos imobiliários também tem o Invista em Ações que aqui tem tudo de ações voltadas para o longo prazo inclusive ações internacionais estão todas aqui tem o Carteiras Capitalismo tem o Full Trader e aí o Full Trader você abrange tudo de ações desde o curto médio e longo prazo e para finalizar o Capitalismo Completo que como o próprio nome já diz abrange todas as nossas recomendações já aproveita e já compra aí o nosso completo com esse desconto para vocês aí de 25% ou à vista 35% aí com o Bruxas 25 tá certo? mas também qualquer dúvida está aqui na descrição do vídeo também deixo vocês sempre à vontade para entrar em contato com a gente seja aí via e-mail seja via WhatsApp seja em todas as plataformas que a gente tem Instagram, Facebook, Twitter também tem os nossos canais aí no Telegram fique à vontade para entrar em contato com a gente inclusive deixe nos comentários aqui qualquer dúvida que vocês tiverem se vocês estão com a expectativa de alguma empresa que tenha PDX aqui que também vai estourar em dividendos para os próximos para 2022 e para os próximos anos também deixa tudo aqui nos comentários para a gente tá certo pessoal? então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa seu like para a gente e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal tá certo? forte abraço